Mais uma vez, é uma honra estar aqui com você, com a sua atenção, com a atenção do seu coração, com a atenção da sua mente, da sua alma, ou quem sabe os três juntos, porque estamos juntos para subir a montanha da luz. A montanha da luz é a elevação das nossas consciências, só elevando as nossas consciências, nós estaremos mais felizes e essa felicidade reverberará ao nosso redor. Então, a única chance de mudar o mundo é nós nos mudarmos. Para isso, nós estamos nessa missão. A cada vídeo, subimos um pouquinho mais a montanha. Se você está chegando aqui pela primeira vez, bem-vinda e bem-vindo à nossa subida. A subida é a elevação dos nossos padrões frequenciais para que possamos mais e mais enxergar a luz. Enxergar a luz não é simplesmente ver a luz, é sentir a luz. Essa é uma expressão espiritual. Enxergar a luz significa sentir o fluxo da luz e nos conectarmos de maneira mais plena para que sejamos inundados pela luz. É a nossa única chance. Estamos juntos nesta época, neste momento, porque é a única maneira de nós superarmos os acontecimentos que estão vindo e que poderão vir. E, mais importante, o destino é escrito a lápis. Então, por estarmos juntos, vibrarmos juntos, nós podemos mudar uma série de coisas que não teriam finais bons. A gente pode mudar, pode minimizar, pode até evitar. É quântico isto. E quanto mais nós formos, mais conseguiremos esse resultado. Então, bem-vindos a todos à montanha da luz. E mais esta semana é mais um ensinamento para ser praticado. Não é só para você olhar o vídeo, não. É para você praticá-lo. É para isso que ele está sendo dado. É para isso que ele está sendo compartilhado. E hoje, nós vamos trabalhar, conhecer, praticar e ter os benefícios, eu vou chamar assim de um mantra, o culto de Jesus, para as dificuldades que passamos hoje. Na verdade, foi uma invocação que ele nos deu. Mas vamos chamar de mantra, que fica mais fácil de compreender. Porque tudo aquilo que um grande ser de luz diz, fica mântrico. Ou seja, fica uma fórmula de poder. Fica uma matriz que pode, cada vez que ela é repetida, ela causa aqueles objetivos, aqueles resultados que o Mestre de Luz nos deu. Então, eu vou começar dizendo para todos, Shalom Allerrin. E nós entenderemos o porquê dessa expressão até o final do nosso vídeo. E já peço para você, dê um like se você gostar, um positivinho aí. Se inscreva, se por acaso você ainda não estiver. E compartilhe. Compartilhe. Porque ao compartilhar, nós fazemos um bem enorme para um monte de pessoas. Eu vou repetir isso sempre. Que milhares de pessoas me repetem. Américo, eu recebi o seu vídeo. Não é meu vídeo, é o vídeo das oitavas superiores. Eu recebi o seu vídeo quando eu precisava. Isto é o nosso trabalho, ao compartilhar. Ao compartilhar, o Google entende que ele é relevante. E aí os anjos podem agir. Quando o Google vai compartilhar, os anjos enviam para as pessoas que estão precisando. Todos os dias no YouTube as pessoas relatam isto. Que receberam o vídeo exatamente no momento que estavam precisando. Então, este é o nosso pagamento. Você está recebendo este vídeo. E como é que você paga este vídeo? Você compartilha. Para que possa ajudar pelo menos uma pessoa. Compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também. Até porque este ano, neste caso é 2022, mas vale para todos os anos. Mas especialmente para 2022, ele é um ano que tem um pilar fundamental. que é o perdão. Mas ele tem um outro pilar. Então, nós demos já o mantra para 2022. Nós demos a conexão que precisa ser feita. Que ela age com você e com os outros. Se você ainda não viu o vídeo, vá vê-lo. Vá praticá-lo. É para praticar todos os dias até o final do ano. É uma das blindagens que você pode ter de proteção neste ano. E também de aproveitamento melhor da luz que vai ser emanada. São as duas coisas. Você se protege e você aproveita. Aproveita no sentido pleno de estar mergulhada e mergulhada na luz. Então, mas este ano tem dois pilares. Eu dei o primeiro pilar no começo do ano, que é o auto-perdão e o perdão para os outros. Mas já entendendo essa dualidade que vira a unidade. 2022 são três dualidades, três, dois. Então, nós precisamos ter o auto e os outros. Essa visão do espelho comigo e com os outros. Então, um pilar é o perdão e o auto-perdão. E o outro pilar é a paz crística. E hoje nós vamos mergulhar nesta fórmula que Jesus nos deu. E que nós perdemos. Há dois mil anos, nós praticamente não fizemos esta matriz. Absolutamente fundamental para todos nós. Para todos nós. E aí nós temos que buscar as raízes da paz. Porque você fala, não, eu tenho paz interior. Não, mas não basta. Não é assim. Não adianta eu ficar calmo. Não adianta eu ficar calmo neste momento. Eu preciso fazer mais. E nós vamos ver o que mais nós temos que fazer. Porque, senão, você vai ficar pela metade nesta vida. Então, é muito mais sério do que parece. E agora é preciso resgatar. É porque eu estou aqui. Porque a espiritualidade me pediu para vir aqui e colocar, resgatar o que foi perdido, o que está oculto desses dois mil anos. Porque a maioria de nós, se falou, falou uma vez ou duas, mas não tem praticado. E agora é a hora, é a necessidade da prática. Precisamos fazê-lo. Se nós queremos sobreviver espiritualmente. E talvez até fisicamente. Então, para a gente entender as coisas, é preciso buscar, para a gente entender as árvores, é preciso entender as suas raízes. Essa árvore, a gente sabe que a copa da árvore determina o tamanho das raízes. Então, se você cavar no chão, as raízes irão se estender até a largura da copa. Isso significa que aquilo que você vê em cima é o que está igualmente oculto. Então, a própria copa, ela está, vamos dizer assim, ao contrário, nas raízes. Ela é igual ao que está em cima, é igual ao que está embaixo. E assim é a nossa espiritualidade também. Então, o que é a palavra paz? Bom, em hebraico, e o hebraico, ele não é uma língua, não é um idioma, ele é uma chave espiritual de energia. As letras hebraicas são chaves. Por isso que letra em hebraico, a tradução seria pulsação. Interessante isso, pulsação. E o hebraico foi dado, na época, quando ele foi dado, ele foi dado para 70 povos, né? Então, é claro que os hebreus, chamados hebreus, adotaram o hebraico, mas ele é muito mais do que o idioma de um povo. Ele é o DNA. Por isso que ele tem 22 letras, igual ao nosso DNA. Ele é um DNA de luz. e é nele que a gente tem que buscar primeiro a palavra paz. Shalom alerrem era dito muitas vezes por Jesus, quando ele, depois dele, nós vamos dizer como é que ele entrava com as pessoas, o primeiro contato. Quando ele saía desse contato, né? Quando ele estava se despedindo, ele dizia, Shalom alerrem. Então, Shalom, Shalom, acho que quase todo mundo sabe, significa paz. mas Shalom é uma palavra muito especial. É uma palavra que tem seis letras. Ela tem seis letras e começa com S. E o S não é qualquer letra. O S, em hebraico, ele é o Shin. O Shin é uma letra que tem assim, três perninhas para cima, parece um W virado para cima, mas ele é a letra mais espiritual, que a gente poderia dizer, do nosso acesso. Fora o Yodi, que significa a emanação de Deus, né? Que é a outra letra, que é um ponto. O Shin, ela é uma letra de grande poder. Ela emana a vibração 300. São três, emana 300. E ela é a energia do Espírito Santo, ou seja, a energia da mãe. A mãe vai ter um papel primordial nesta era e principalmente neste ano. Bom, vamos começar então a ver que Shalom já tem uma relação com a mãe, mas será que tem? Ah, mas então, são seis letras. Olha só, o seis é a matriz da mãe. É a matriz da mãe, da realização. É um triângulo com o outro, a estrela de Davi. Ela é a materialização da espiritualidade. Então, já começa aqui. Shalom, já começa com a energia do Espírito Santo e da mãe. Shalom, o Shin, que é a letra S. Opa! E, se você somar todos os valores das letras, de Shalom, vai dar 376. Que somados e reduzidos, nós chegamos ao sete. Ah, o sete, que é a integridade espiritual do ser. Poxa! Mas aí nós vamos lá para a Índia. Na Índia, a palavra paz é Shanti. Tanto é que tem um mantra que eu até já dei várias vezes. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Om. Shanti, Shanti, Ou Om. Shanti, Shanti, Om. Shanti, Shanti. Bom, Shanti é paz. Uma paz profunda nas vibrações espirituais do Sânscrito, que é o outro alfabeto sagrado. O hebraico é sagrado e o Sânscrito é sagrado. Emana luz, por isso que ele é sagrado. Ora, ora, Shanti também começa com S. Shanti também tem seis letras, igual Shalom. E Shanti vibra no número 871, que dá sete. Ora, isso é por acaso? Isso é só uma brincadeira cósmica? Não, isso é uma determinação energética. Bom, então, quando nós entendemos a paz, aí você vai dizer, bom, mas em português é paz. Mas a paz, quando é dita da maneira que nós vamos dizer, ela traz essa energia de Shalom e Shanti. E você pode, se quiser falar, ao invés de falar a palavra paz, você pode falar Shalom, você pode falar Shanti. Ah, mas, então nós vemos assim que numerologicamente, e os números são a energia divina, né? Já temos aí as raízes energéticas do que nós vamos fazer e precisamos fazer para nós. Bom, a palavra Shalom, a palavra Shalom, ela vem de Shalem. Ela vem de Shalem. E Shalem significa o ser completo. Nós vimos que Deus sete, a integridade espiritual. Mas Shalem, Shalem, ela significa o ser completo. Significa estar repleto ou estar pleno. Então, estar em paz é nós nos sentirmos totalmente íntegros na luz. Ora, então é mais do que estar calmo. Muito mais do que estar calmo. Estar calmo não quer dizer que você está em paz. Talvez você esteja só se evadindo, das situações. A paz é uma coisa concreta. Jesus jamais tratou a paz como uma palavra. Jamais. E nós vamos ver tudo isso. Então, quando se fala Shalom ou paz, tendo esse sentimento, eu estou emanando seis bênçãos. Eu emano a paz, emano a prosperidade, emano o bem, emano a inteireza, ou seja, a integridade, emano a segurança e saúde. Então, quando eu estou na paz para mim e para os outros, eu estou entrando em seis vibrações. Ora, ora, cada uma correspondente a uma letra. De novo, é uma geometria sagrada. Nada aqui é à toa. Nós não estamos falando de coisas interessantes. Coisas interessantes você pode encontrar em qualquer lugar. O que nós estamos falando aqui é de coisas imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Essas informações são para que nós nos coloquemos melhor dentro dos padrões vibratórios do que nós precisamos fazer. Shalom aleim significa que a paz esteja convosco. Então, quando Jesus se despedia, ele falava isso. mas quando ele chegava, ele dizia diferente. Eu vos dou a minha paz e variações disso. Ora, eu vos dou a minha paz é algo fantástico. Fantástico. Porque é quase como você fala assim, eu estou lhe dando, sabe, eu estou lhe dando uma coisa, uma caneca, eu estou lhe dando um pacote, estou lhe dando um copo, estou lhe dando uma coisa material. Ó, eu vos dou a paz. E quando ele saía, ele dizia que ela fique convosco, que eu entreguei para vocês. Ora, isso não é uma coisa apenas bonita, apenas de palavras. A espiritualidade me disse agora que é primordial nós resgatarmos aquela matriz para o momento de agora, para as dificuldades de agora, para as soluções dos problemas de agora. Como sempre, eu apenas estou sendo um carteiro, entregando para você essa carta de luz, para você abrir e praticar. Então, vamos entender que este ano nós precisamos praticar diariamente o perdão. O perdão é assim, auto perdão primeiro e depois perdoar os outros. Então, o mantra e a conexão e a conexão deste ano, ela trabalha exatamente isso. De novo, se você não viu o vídeo, vá ver e comece a praticar. Se você quer chegar ao final do ano, passando por todas as tempestades e crescendo, porque isso é o que importa, problemas sempre teremos, mas como passaremos por eles? Você pode passar da maneira muito ruim ou pode passar de uma maneira mais confortável e mais consciente para o seu desenvolvimento. Então, esse perdão vem trazer uma atmosfera de esperança para todos. Quando eu estou praticando esse perdão, eu estou criando esperança. Sabe o que é criar esperança? Mudança do destino para melhor. Esperança é isso, mudar o destino para melhor. E estabilizar a luz em nós, porque só mudamos o destino através da nossa luz. é a luz que escreve o novo destino. O nosso lápis é a luz. É a luz. E quando a gente instala, então, a paz em cada coração, com esse estado de perdão, vamos chamar assim, um coração luminoso, isso se propaga. Isso cria um movimento, um fluxo para os quatro cantos. Os quatro cantos. Por isso que quando nós fazemos invocações, quem já tem a oportunidade de ver, nós falamos, como o grande cabalista Hurtag, quatro vezes amém. Amém, amém, amém e amém. Então, estabelece no quadrante da matéria e nos quatro cantos do planeta. É um bom hábito. Se você quiser, no final das suas orações, fale quatro vezes a palavra amém, que é quase igual em todos os lugares. É o amém dos muçulmanos, não é? é o I am em inglês. Todos eles significam assim seja o que eu sou. Ora, então, eu estou, eu estou, cada vez que eu falo amém, eu estou reconhecendo em mim a luz da presença do eu sou. Ora, ora, é isso, por isso que funciona. Por isso que o amém é importante. Mas, se você começa a falar amém por falar, só para terminar a oração, ele começa a não funcionar mais. este ano exige profundidade, raízes. Nada é à toa, não fale por falar. Sinta a luz. Como diz a espiritualidade, enxergue a luz naquilo que você está fazendo. Enxergar é sentir, é perceber. porque nós precisamos, neste ano, principalmente, daqui para frente, mergulhar no amor infinito da mãe, do Espírito Santo. Tchalão, começa com xin, não é? O xin, essa letra, que eu acho tão linda essa letra, xin. Quem quiser ver na internet, procura xin, s, muito linda? Era a trindade, acessar a trindade, através do Espírito Santo da mãe. Mas, este ano, principalmente, nós vamos precisar muito das energias da mãe. E a única porta que vai nos levar ao encontro do amor infinito da mãe Maria é a paz. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu estou falando com você agora. Você, eu, todos vamos precisar do amor infinito da mãe para mudar os acontecimentos. E alguns, a gente nem vai perceber que mudaram, porque não acontecerão. A mãe, a mãe é tudo. Os Budas, nada conseguem sem a energia da mãe. Quando perguntaram para Gautama Buda, em que você medita? Ele respondeu, na mãe? Não há nada mais para meditar. Olhe, pode procurar. Todos os Budas meditam na mãe, porque é a energia da mãe que realiza a vontade dos Budas, a vontade do pai. Então, nós precisaremos ir ao encontro do amor infinito da mãe Maria. Nós precisaremos muito desse amor infinito neste ano e principalmente, principalmente neste ano e nos anos que virão. mas este ano, muito mais do que tudo isso. Então, é o pilar da paz. Então, nós já demos o pilar do auto-perdão e do perdão. Agora, nós estamos dando o pilar da paz. Mas não é a paz só uma palavrinha bonita, um estado de calma. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. nós precisaremos não é despertar a paz. Nós precisaremos despertar a paz de Jesus. Essa matriz que ele deu há dois mil anos atrás. Nós precisamos resgatar. A espiritualidade foi muito clara. É preciso resgatar essa ligação energética, essa matriz que Jesus deu para a humanidade e que ficou perdida. Que ficou perdida. Muito pouco se falou como deve ser dito. E, acima de tudo, como deve ter sentido, como deve ser sentido e, mais ainda, como deve ser agido. Nós temos que agir. Não é um estado de espírito de paz. É um estado de espírito de ação de paz. Ora, esse é o ponto. Nós precisamos despertar a paz de Jesus. o Cristo no coração para que nós criemos uma harmonia com a vontade de Deus. Estejamos em harmonia com a vontade de Deus. Nós precisamos encontrar a paz para que a paz nos encontre. Essa paz já está aí pairando no ar. Ela está disponível. Então, é assim. É uma árvore que já tem os frutos. Nós só precisamos esticar a mão. Esticar a mão significa tomar a decisão energética da vontade interna e, com isso, trazer a vontade de Deus dentro de nós. Ela está pairando no ar já, essa paz. E ela vai chegar a cada um de nós que queira receber e praticá-la. Queira recebê-la e praticá-la. porque, olha, muito longe de ser a paz ser somente um estado de espírito. Ela é um estado de ação. É preciso que ela seja um estado de ação. Nós vamos precisar disso. Simples assim. E antes que você diga, nossa, eu não sabia, por isso aconteceu tanta coisa, comece a praticar. nós estamos ainda começando tudo. Neste momento você está recebendo isso. Então, ainda dá tempo de nós andarmos com os dois pés. Um pé do perdão e alto perdão e outro da paz. da ação da paz. É assim. A espiritualidade nos diz, neste momento atual, a paz de Jesus Cristo, essa matriz, precisa ser emanada para que ele esteja de novo entre nós, de verdade. A sua presença nessa matriz vai estar de novo em nós. E ele, estando aqui, nós conseguimos acessar a Mãe Maria. O amor infinito da Mãe Maria por nós. Ora, as pessoas andam assim, ruidosas, a mente anda muito, tacarelando, descontentamento. Então, as pessoas estão sem paz para ver o caminho, para ver o que é certo, para ver o que é melhor. Sem paz, você nem sabe se está são, se está com saúde, se está com prosperidade, se está com felicidade. se não houver paz interior, é um tumulto. Você não consegue ouvir direito, ver direito, cheirar direito, sentir sabor, nada. É preciso enxergar a luz. E a luz só vai ser enxergada, percebida, sentida com a paz. então, não é estar em paz, é sentir a paz no todo. Ora, Gandhi conseguiu ter essa paz. Eu sempre disse que Gandhi tinha uma paz ativa. Quando ele se sentava ali, imóvel, ele estava em movimento. Quando ele sentava para meditar, ele criava um grande movimento. porque ele manava a paz dentro dele e para todos os outros. E com isso, ele venceu a Inglaterra, que na época era a maior potência do mundo, seria os Estados Unidos hoje. Ele sem um tiro, sem uma gota de sangue, venceu todo o exército da Inglaterra, toda a decisão política da Inglaterra, porque ele colocou a paz em movimento. e contagiou todos que estavam à sua volta. Então, é a paz em movimento. É sentir a paz no todo. Então, Jesus dizia, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ora, ora, não era simplesmente a paz qualquer. Era a matriz de paz que ele tinha alcançado com a sua elevação espiritual, que ele estava nos disponibilizando. É como se ele dissesse, a árvore está com os frutos, podem pegar. São os meus frutos que eu dou para vocês. Uma coisa concreta, não é uma paz, só uma paz interior, é uma paz à sua volta, é uma paz para o mundo, não é uma coisa só pessoal. Não se evolui mais nesses tempos apenas individualmente. É preciso que nós tenhamos uma solidariedade com os outros que estão à nossa volta. Então, quando nós desejamos a paz, ela precisa ser sentida por nós, para que seja sentida pelos outros à nossa volta. Então, todo mundo entende que paz é uma questão interior, mas é uma paz interior pessoal. Não, 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 não. Nós somos coletivos com uma evolução pessoal. Nós estamos, nós somos, cada vez que nós evoluímos pessoalmente, nós precisamos ajudar os outros a subirem a montanha e é por isso que eu faço esses vídeos, são quase 400, para que nós subamos juntos a montanha. Ao invés de ficar meditando numa caverna, sozinho, melhor, compartilhar umas pequenas subidinhas da montanha, porque aí nós nos elevamos de todas é a chance nesse momento cósmico. E não é porque é bonito sentir a paz, é porque ela é eficaz, ela é efetiva. A paz, ela acaba com esses ruídos internos, estagarelar da nossa mente que não nos deixa ser felizes. Ela nos harmoniza, ela nos coloca num padrão, como se a gente estivesse ouvindo uma música clássica permanentemente. no tom ideal, a gente entra numa matriz de movimento, a calma do movimento ou o movimento da calma, mas é o movimento. Então, é preciso, através desse auto perdão e do perdão, que a gente coloque a luz no que a gente vê, no que a gente sente e no que a gente fala. É olhar, sentir o outro como extensão de nós. extensão de nós. A paz é entender que eu posso mudar qualquer situação através dela. Então, é uma coisa concreta. Você não está usando a paz para resolver seus problemas. Chegou a hora. Chegou a hora de usar a paz para resolver seus problemas que lhe tiram a paz. Porque, se eu tiver um olhar benevolente para a minha parte que está no outro ou na outra situação, tudo se resolve. A paz é uma coisa plural. Então, nós precisamos voltar a desejar a paz de Jesus o Cristo para todos e principalmente para nós. Porque, se ela está em nós, nós conseguimos dá-la como Jesus a dava, como um pacote, como um objeto, como uma coisa concreta. sabe? Então, quando você passar a dizer essas palavras que são simples, com um profundo sentimento, você vai perceber como as coisas vão se transformar. Mas, a gente só podia passar isso, eu entendo a espiritualidade que só agora pediu para revelar isso. Só poderíamos revelar isso quando tivéssemos dado para todos um instrumento de perdão e alto perdão. eu entendi. É verdade. O que eu fiquei pensando? Por que a gente já não falou isso há dez anos atrás, há vinte? É porque este ano requer o alto perdão e o perdão. Está aí o vídeo Mantra para 2022. Fala, assista, pratique todos os dias até o final do ano. E agora você acrescenta a paz. E aí você vai transformar muita coisa na sua vida. Se você sentir o que você fala, para que você possa, eu adorei isso, enxergar a luz que não está na vista, ela está nos sentidos todos internos. Qual é essa frase? Uma frase muito simples. A paz de Jesus, o Cristo, está em mim e nos outros. Essa é a frase. Mas eu posso dizer, a paz de Jesus, o Cristo, está em mim e nessa questão. Aí você fala o problema que você precisa resolver. ou para uma pessoa, a paz de Jesus, o Cristo, está em mim e em você. Se é alguém da sua casa. Acostume-se a dizer isso para as pessoas. Ah, muita gente tem falado paz no coração, paz plena, paz profunda. Ótimo, só que precisa acrescentar a energia de Jesus Cristo. Esta é a chave que hoje está sendo dada. a paz de Jesus, o Cristo, está em mim, em você, nos outros. E quando eu falo nos outros, se eu não estou tratando nada de especial, significa toda a natureza. É preciso ter paz nas flores, é preciso ter paz no solo, na terra, para que não tenha os vulcões, para que não tenha os terremotos. A paz é muito maior em eficácia do que nós imaginávamos. paz é movimento. Ela vai, cria o fluxo, harmoniza. Ela tem a sabedoria, a inteligência, a luz de Jesus, o Cristo. Chamada o príncipe da paz. A mãe Maria também é chamada a rainha da paz. Repare como isso veio ao subconsciente da humanidade. Ah, sentiu, se você sentiu que alguém está precisando de algo, deseje para ele imediatamente a paz. Dessa maneira que nós falamos. É tão simples. E para gerar paz, você tem que praticar. Fale todo dia. Fale todo dia. A paz de Jesus, o Cristo está em mim e nos outros. Uma vez, pelo menos por dia, você vai ver a diferença na sua vida que vai acontecer. E para gerar paz, é isso, é prática, prática, fazer, fazer e sentir. Não adianta fazer 20 vezes por dia sem sentir. eu prefiro fazer uma vez inteira, inteiramente percebida. Aí, e principalmente, peça paz quando não esteja com problemas conflituosos, quando estiver tudo bem, porque aí você mantém a paz. Ao pedi-la na harmonia, é claro que ela deve ser muito pedida quando há coisas conflituosas, ou seja, há uma guerra, pequenas guerras, por que nós ficamos doentes? Porque há uma guerra interna, falta paz, falta paz no fígado, ele está sendo atacado por um monte de coisas, falta paz nos rins, está sendo atacado, atacado, há uma guerra de proteínas, de toxinas, de bactérias, de vírus, ora, é uma guerra. Se você estabelecer a paz, eles vão embora, não tem como sobreviver dentro disso. Então, nós evitamos a turbulência mental. Existe um perigo muito grande neste ano do fracasso mental das pessoas. Muitas pessoas já estão anestesiadas, já estão no estado de zumbis, porque falta a paz. Faltou tanta paz que a pessoa entrou no estado de parede, pasmada. Daí a importância para todas essas pessoas, vocês vão ver muita gente com problemas mentais, mentais e de coração também, porque uma coisa vai ter relação com a outra. Então, mais do que nunca, você vai ser um instrumento da cura dos padrões vibratórios desse planeta, junto com o perdão. Não esqueça, são as duas pernas para você andar. São as duas pernas. nós esquecemos a paz de Jesus, nós só desejamos a paz, nós esquecemos que se nós não atrelarmos o Jesus Cristo, é só uma paz interior para mim e não tem esse efeito todo. É como quando os apóstolos tentaram curar, expulsar os demônios sem falar em nome de Jesus, falando em nome deles, não acontecia nada. Aí eles perceberam que eles tinham que invocar em nome de Jesus o Cristo, aí sim. Então nós precisamos resgatar o que foi perdido. Nós tiramos Jesus Cristo da paz, nós precisamos colocá-lo de novo. É isso que nos diz a espiritualidade, que é uma necessidade, não é uma opção, é uma necessidade. É claro que você pode optar por não fazer. A decisão é sua. A energia da palavra paz não está sendo ativada como deveria, porque não está se colocando a frequência de Jesus Cristo. Então, para todos os momentos que estão aí por vir, é importantíssimo que nós ativemos essa paz do Jesus Cristo, do Cristo Jesus. Ela vai evitar danos pessoais relativos à mente humana. Então, para terminar, a paz de Jesus, o Cristo, está em mim e nos outros. Você pode dizer também, xalão de Jesus, o Cristo, está em mim e nos outros. pode falar. Se você quiser uma ajuda para amplificar isto, eu vou dar para você, eu poderia dar para você inúmeras conexões que ajudam você a sentir a paz. Mas, é sentir para sentir o que você vai dizer. Então, uma delas é essa aqui. É chamada a conexão da pomba. Ah, a pomba que é o Espírito Santo. Ah, a pomba que sempre significa a paz. Olha, coloca mais ou menos aqui na altura do coração, fecha os olhos e sinta. É muito confortante. Aí, depois, diga, a paz de Jesus, o Cristo, está em mim e nos outros. Fale pelo menos sempre três vezes, fale doze vezes, é um bom número. Pode falar quinze, dezoito, quanto você quiser. Doze é um bom número. A paz de Jesus, o Cristo, está em mim e nos outros. A paz de Jesus, o Cristo, está em mim e nos outros. você fizer isso. Você pode até fazer essa conexão antes de falar, para que você entre num estado de paz e facilite a sua vida. Tá? Ó, começa a pulsar. Bom, você pode testar uma outra também que ajuda. Feche todos os dedos para dentro da mão e faça um arco do polegar com o dedo indicador. Também ajuda você a entrar num estado de paz. Sou muito grato por você estar aí, querendo subir a sua consciência nesse momento cósmico. É preciso, é preciso emanar a paz do Cristo Jesus nesse momento. Então, a paz de Jesus o Cristo está em mim e está em você. Até o próximo encontro.